Como os homens modernos estão cavando a própria cova. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Comentário de Mário Impressona. É interessante que essa passagem, ela toma como premissa que os homens conhecem. O homem pode não conhecer o evangelho didático, como nós pregamos, mas os homens conhecem. Quando fala aqui no versículo 19, Nós podemos lembrar sempre que o primeiro a pregar a verdade para o homem é Deus. É ele quem coloca a eternidade no coração do homem, é ele que coloca o anseio, é ele que coloca o terror da morte, para ele saber que ele vai ter que se encontrar com o seu juiz. E aí ele fala, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, sem desculpa. Ninguém vai chegar na presença de Deus e falar assim, Ah, nunca ouvi falar. Eu nunca soube de nada disso. Pode não ter escutado o evangelho da graça de Deus, mas ele sabia de Deus, ele sabia que Deus é, e que Deus também vai julgar o mundo. Mas como que ele rejeita isso? Porque no versículo 21 explica, Porquanto, tendo conhecido a Deus, tendo conhecido a Deus, e lembre-se que aqui esse trecho, ele não está falando dos judeus, ele está falando dos homens em geral, inclusive pagãos. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato, se obscureceu, dizendo-se sábios tornaram-se loucos. Quando o homem acredita em si mesmo, quando ele toma a si mesmo como padrão, ele é louco, ele é louco, ele simplesmente rejeita aquilo que de Deus se pode conhecer, e Deus revelou, tanto pela criação e por outras formas também, mas o homem se torna louco, louco aos olhos de Deus, de forma que não há, e aqui entra uma questão importante também, porque ele vai falar em seguida, dizendo-se sábios, ou seja, considerando-se sábios, toda vez que eu me considero alguma coisa, eu não sou. É importante entender isso, o cara que se acha alguma coisa, ele não é. Eu sempre lembro do exemplo daquela, um exemplo que eu usei uma vez, acho, numa pregação do Evangelho, a menina que é Miss, Miss Cana, em Piacicaba, ou alguma cidade que planta cana, e ela se acha linda, e todo mundo fala que ela é linda, ela se acha linda, e ela vai para Nova York, tentar a vida de modelo, daí ela entra lá na agência Ford, em Nova York, para tentar a vida de modelo, e quando ela entra, e ela vê as meninas que estão na sala de espera, ela vira as costas e sai, porque ela descobre que ela não era tão linda assim, ela só era linda na cabeça dela, na cabeça dos pais dela, na cabeça da cidadezinha que ela morava no interior de São Paulo, mas ela não era linda. Então, toda vez que o homem se acha alguma coisa, ele não é. dizendo-se sábios, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória, e aqui entra agora, entra agora a superstição e a idolatria, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Repare que aqui a ordem está inversa, ele começa com homens, aves, quadrúpedes, e répteis. Porque, na realidade, essa também é a ordem da criação, no sentido inverso. Os répteis são os mais baixos, os mais inferiores na criação. Depois vêm os quadrúpedes, depois vêm as aves, que voam, estão no alto, e finalmente o homem, que é a coroa da criação. Mas o que o homem fez com tudo isso? Com répteis, com quadrúpedes e com aves, e com o próprio homem? Transformou em deuses. Isso é a idolatria. E hoje a idolatria máxima que o ser humano atingiu, a gente pensa que o índio lá da selva, que é idólatra, aquele que adora um ídolo de pau e barro, um lagarto, um quadrúpede, ou uma ave, o ser humano moderno, ocidental, ou do mundo todo, ele é o maior idólatra que existe, porque ele adora o homem. Ele considera o homem uma grande coisa. E considerando o homem uma grande coisa, o que ele faz? No versículo, no começo do versículo 23, fala, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem. Então ele adora o homem e adora as ideias do homem e adora a opinião pública. Os seres humanos modernos são guiados pela opinião pública. O que todo mundo acredita? Ah, um acredita, a maioria acredita em tal coisa. Ah, então vou acreditar também. É por isso que hoje é tão difícil criar um filho nessa sociedade em que nós vivemos, porque as escolas também vão ensinar o que é bom segundo o pensamento dos homens, segundo o pensamento geral da humanidade. É isso que vão ensinar para os filhos. E quando começam a fazer isso, e aqui vem um ponto importante, principalmente para esse tempo que nós estamos vivendo. Quando começam a fazer isso, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, no versículo 24, fala uma coisa muito séria. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo tropeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Tem um versículo no Antigo Testamento dos amorreus, deixa eu ver se eu encontro aqui, quando o Senhor se revela a Abraão, acho que ainda era Abraão nesse momento, é, em Gênesis capítulo 15, ele diz assim, no versículo 13, Ele está se referindo aqui ao que aconteceria quando os descendentes de Abraão fossem levados para o Egito, e será afligida por 400 anos, que foi o tempo que eles ficaram escravizados no Egito. Mas eu também julgarei a nação a qual ela tem de servir, a qual a tua descendência tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, que foi a libertação dos hebreus do Egito. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, para aquele lugar onde Abraão estava recebendo essa mensagem, tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Isso aqui é um princípio importantíssimo da gente entender, e é um princípio bíblico. Quando o senhor, quando os hebreus estavam no Egito escravizados, o senhor mandou mensagens através de Moisés para que Faraó deixasse ir o povo. E se você lê lá em Êxodo 12, no começo, fala que Faraó endureceu seu coração. e não deixou sair o povo. E depois, Faraó endureceu seu coração e não deixou sair o povo. E depois, Faraó endureceu seu coração e não deixou sair o povo. A cada nova novo milagre, novo sinal, acontecia isso. E o que acontece depois de um certo ponto? Aí a gente lê lá em Êxodo, e Deus, e o senhor, endureceu o coração de Faraó. Aí mudou. Não era mais Faraó que estava endurecendo seu próprio coração. Era o senhor endurecendo o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo sair do Egito. Aí não tinha mais volta. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O homem pode chegar num ponto em que o seu coração, ele endureceu a tal ponto do seu coração que não tem mais retorno. E é isso que acontece aqui quando a gente lê aqui no versículo 16. E a quarta geração tornará para cá porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. O senhor tem como se fosse um nível, ele tem um nível, como se fosse uma escala que um povo vai enchendo de iniquidade a sua medida e vai enchendo e vai enchendo e vai enchendo chega um ponto que aí não tem volta. E aqui a medida ali não podia acontecer nada ainda. Deus não ia julgar os amorreus porque a sua medida de iniquidade não estava cheia mas um dia estaria cheia e esse povo seria então destruído, invadido por Israel e destruído. Então todos aqueles povos do Antigo Testamento que às vezes a gente fala assim ah, mas crueldade Deus mandou invadir lá a cidade e matar todo mundo é porque a medida de injustiça deles já estava cheia. Eles receberam avisos antes, eles receberam alertas mas a medida da injustiça deles estava cheia. Então hoje o que está acontecendo no mundo hoje? Esses dias eu até publiquei alguma coisa eu falei que nós não devemos fazer protestos contra a identidade de gênero essas passeatas LGBT e todas essas coisas e alguns me escreveram alguns cristãos indignados como não? Nós temos que protestar como é que nossos filhos vão fazer na escola e não sei o que e tal amigo quando a mãe de Moisés o faraó mandou matar o menino o bebê Moisés o que ela fez? Ela drenou o rio Nilo? Não ela fez uma cestinha bem impermeável para não deixar o Nilo entrar na cestinha ela não mudou o curso do rio ela mudou o seu filho protegeu o seu filho guardou o seu filho impermeabilizou a cestinha para não entrar água na cestinha é a mesma coisa o cristão no mundo hoje ele não vai mudar o mundo ele vai impermeabilizar a cestinha dos seus filhos ele vai educar seus filhos em casa ele vai encher a mente dos seus filhos com a verdade do evangelho para que eles fiquem impermeáveis eles vão à escola a professora vai falar assim não, mas porque o homem veio do macaco ele na cabeça dele e ele fala assim veio nada meu pai já me ensinou minha mãe já me ensinou que não é nada disso isso é besteira deixar muito claro para eles então quando nós vemos acontecer atrocidades no antigo testamento saiba de uma coisa Deus foi justo Deus avisou não foi injusto de destruir cidades inteiras às vezes povos inteiros e agora o mundo está num ponto todo mundo aqui está percebendo nunca minha infância minha adolescência não tinha o que a gente está vendo hoje hoje eu li uma notícia que Hollywood agora vai impor regras regras para filmes concorrerem para o filme concorrer ele vai ter que ter um certo número lá de de coisas sobre identidade sexual senão o filme não pode participar da competição tem muitos diretores que estão bravos com isso mas vão impor regras então o filme só pode participar do Oscar se tiver determinadas regras cumpridas no quesito diversidade e isso hoje você qualquer filme qualquer novela que você assiste está tudo lá misturado isso é uma estratégia de Satanás para inverter a ordem que Deus deu no Éden um homem uma mulher o Senhor Jesus fala no Evangelho no princípio não foi assim ele estava falando do divórcio e do novo casamento ele fala no princípio não foi assim porque no princípio Deus fez um homem e uma mulher um macho e uma fêmea e os dois se uniram e se tornaram uma só carne então no princípio é onde estava a ordem de Deus e quando o mundo tenta mudar essa ordem o que Deus vai fazer? a medida da iniquidade está enchendo e não é o cristão que vai querer mudar isso não vamos lutar vamos sair na rua vamos protestar contra a clínica de aborto ou protestar contra a passeata gay não não protesta não faça o que como é que chamava aquele o imperador francês Napoleão faça o que Napoleão escreveu Napoleão disse assim se o teu adversário estiver cometendo um erro não interrompa não interrompa e o que o mundo está fazendo hoje é cometendo um tremendo erro então não queira você deitar na frente da passeata lá da marcha ou qualquer coisa assim querendo obstruir o caminho que o mundo escolheu tomar porque eles tomando esse caminho vão encher a sua medida de iniquidade e o senhor no evangelho também dá um outro princípio que ele fala quando vocês virem essas coisas acontecendo isso era mais no sentido ali da grande tribulação dos judeus que ficarão aqui na terra quando vocês virem essas coisas acontecendo levantai as vossas cabeças porque está próximo então é isso que nós podemos hoje fazer saber que o mundo está num ponto sem volta sem volta nós vimos que até até Nínive teve volta quando o senhor mandou pra lá Jônatas pra alertar a cidade porque o senhor mandou Jônatas lá o que aconteceu eles se arrependeram e Deus perdoou a iniquidade daqueles cidadãos mas hoje não tem volta o papel do cristão é ser luz e sal nesse mundo levar o evangelho da salvação não o evangelho de mudança moral pode isso não pode aquilo o evangelho da salvação pra pecadores pra que creiam no salvador e sejam salvos esse é o papel do cristão nesse momento no mundo visite responde.com.br visite também 3minutos.net o péssimo o péssimo não 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 o péssimo